Tá no avião, já? Nada. O áudio tá bugado. O áudio tá bugado. Voltou. Ó, tem cara aqui no celeiro. O áudio tá bugado. O áudio tá bugado. Não, tô de... Achei uma XM8. Tem como sair daí? Tá bugado. Cancelou, né? Tem uma arma de luz. Veja, veja. Então, arma que preste. Arma de plástico e XM8. Arma de plástico e XM8. Vale. Uhum. O miserável correu daqui. O miserável correu daqui. O pate que ele tá pado aí. Oh. Cuidado aí, já. Esse cara pode tá aí. Cuidado aí, já. Esse cara pode tá aí. Tô com dois. A questão é... quer boca dois? não precisa mesmo. Tô com um tigelo. e aí Tem um loot ali embaixo. Pega essa casa de desandar aqui. Mano, tem uma arma de ruxa aqui pra eles. Sai de qual arma aqui? Tem uma arma de ruxa aqui. Tem uma arma de ruxa. 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 Ah, mano, eu não passei... Passi no Michael Jackson. Passi no Michael Jackson. Só tô pra pular, correr e... e mirar, pô. Ah, tem cara aqui, hein? Não faz nada, hein? Tô aqui na árvore, aqui no meu... Tô aqui na árvore, aqui no meu... Aonde? 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 Subiram, subiram. Tem mira? Não, é que eu tenho uma aqui sobrando, tô de XM8. Ela é pra jogar aqui tranquilo, já vai pra cá. Deixa eu pegar a camisa ali dentro de tudo. O frequencial pra gente é GG, desculpa. Pulou janela, escutou? Deitei um. Vem, vem, Joyce. Tem granada? Eu acho que não tem como mais bugar, não. Não, não. Sai, sai. Vagabundo, meu irmão. Granada. Ah, que isso, cara. O cara passou dentro do gelo. O cara passou dentro do gelo, mano. Pô, tô duro. Não dá pra girar nem de 9 diamante logo aqui. Deixa eu ver se vocês vão ver. Opa, por reto, gente. Cadei, meu irmão. Cadei, meu irmão. João Gabriel, não vem. Cadei. Linha. Linha. Tô dormindo aí nesse nipunho. Tô dormindo. 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 Tá aqui na minha esquerda, pegou a pedra, tô sem arma de luz. Eita porra, errei o botão. Backup em 1, quero munição de AR, só tô com 20. Oxi, o cara tá de hack. Tem munição de AR aí, joia. Valeu. Olha os cara descendo lá, já era. Vamos entrar pra cá pro bagulho. Vamos entrar pra cá. Tem munição de AR. Cuidado as costas voltaram. Correu, voltou pra cima. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tá lá na casa, hein? E a dois. Aham. Vai abrir pra tu aí, Jás. Batei. Lá da casa, lá da pedra, lá. Tá onde? Ah, não consegui bugar ainda. E vamos ter que descer. Ó o cara aqui embaixo, pula. Dá pra cair. Tô com dois também. Ó, tem um carro ali, mano. Os caras trocando aqui na frente. Tentar papar um aqui. Morra eliminar. Mãe foi esquerda aqui. Pô, tem cara na guarita. Vamos ter que pegar a pedra aqui, ó. E segurar os caras das cor. Ah, viu o gelo lá atrás. Eu trouxe a 4x, né? Tá, vem o gelo lá atrás. Tá. Tento aqui. Tento aqui. Tento aqui. Tchau, tchau. Tchau. Ah, nas costas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E... Tá. Tem um vindo aqui pra baixo. Tá onde? Colete dois tá onde? Ó. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou um tiro, como esse cara não caiu? Vamos lá. 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 Olha a porta dele de trás. Olha a porta de trás. E aí Eles devem estar aqui embaixo Passou pra onde? Vou pegar a XM8 aqui Tá, porra, pulei Eles estão aí em cima Tá, porra, pulei Tá, porra Não morro, não morro já Boa Essa porra é hack? Esse cara é hack? O cara rajou o gelo, porra Caralho, eu tinha um gelo e nem vi, mano Porra, o cara com aquela dosa do diabo ali, mano Me cagou um capa, velho Tu morreu onde? Vou jogar com essa desgraça Tá bom, matou um Segura Vou fazer a primeira do diabo Tchau 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 Vamos lá. O cara não deitou muito rápido. 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 já, filhão, não há ninguém? Vou esperar morrer a galera, depois eu meto pra daqui. Não sei se eu vou de carro. Vou pegar aquela casinha em mim, vou caralhar. Não sei se eu vou de carro. 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 O que é isso? 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 beai E aí E aí Fala rapaziada Puto com quase 3.300 Tô fazendo live Ela quer jogar Vai, quer jogar Pegou quanto? Deve ter ganhado uns 40 pt Ela sabe que não vai ter Mas, pode ter ganhado de Xofana Toda xofana que eu conheço eu chamo de xofana Já vou Aham Nó véi, tem um squad lá na frente Eu não quero Samu, né? Peraí Samu Peraí Samu Seu Veja, Vá pela água Quer o cara na água ou Giovanna? Vem hein Eu vou elutear aquela pedra lá em cima. Se tiver gente ali eu vou ficar muito puto. Se tiver gente ali eu vou ficar muito puto. MP 40 aqui. 12 nova. E aí? 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 Porta, volta. O jogo já está em cima. Tirar a arma na mão. Negativo. Vamos, vamos meter o pé. Deitei. Salva ele. Aqui, Chofana. Mira ele aqui. Nas minhas costas. Lá na pedra. Está indo lá na pedra. Levanta aqui, levanta aqui. Levanta aqui. Não, não. Ui, ui, ui. Não, vou lutar o cara que eu matei. O que é isso? O que é isso? Não, não. Apenas. Eu vou... cair. Vou tentar flanquear aqui. Essa porra! Olha o cara aqui! Essa porra, meu irmão! Corre, filho! Sai, sai! Vem pra pedra! Vem pra pedra! A dela caiu, ele. Olha! Oh, tô com 65 munições. Colete 2 aqui. Quer munição? Tá, mas um kit aqui. Corre daí. Toma kit, joia. Não rela não, não rela não. Tá, mano. Tá, mano. Nossa, é um gelo, velho. Tem um colete 2 aí na tendinha fora. Na tendinha ídola de fora. Tá, mano. Mataram o cara lá. Ah, tem mais aqui, hein. Acho que é a casa verde. Olha os caras vindo aqui de cima. Aham. Não, meu jogo bugou, velho. Ruxar... No chá. Ruxar. Ah, ok. Tô com 90. Os caras sumiram. Os caras não estão na Casa Verde. Vou ver se esse cara da pedra aqui tinha alguma coisa. Olha o cara, tinha um gelo. Sai, moleque. É um gelo ainda lá no último, cara. Olha o cara. Marcar aqui do celeiro XM8, 2x O B pode XM8, 2x XM8, 2x Vem, 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 ele, vem Ah, deixa, tá muito longe O cara correu, o cara correu Já vou Vai lá por onde a gente foi O cara correu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto